Bom dia, meu povo. Eu sou Moreno Maia, só que hoje eu estou sem a gaita. Eu vim aqui esclarecer alguma coisa que eu acho que 90% da população aqui nessas regiões de Santa Catarina, São Paulo, toda parte por aí, Rio Grande, falam uma coisa errada sobre a música sertaneja, sobre a música caipira. Eu já vou começar. Música caipira é de tunica e tinuco para trás. É quando fala choveno, é quando fala nós vai, nós foi, nós vem, arrancar, atravessar. Do gracial nunca foi sertanejo. Eles cantam Guarânia, cantam Canção Rancheira, que nada mais, em espanhol, Canção Rancheira, é a mesma valsa. Então, se cantar Canção Rancheira, é, sei, caipira, então, Carlos Galeardo, Francisco Alves e muitos cantores brasileiros, Roberto Carlos, quantos cantam valsa. Então, a música francesa, a música alemã, a música chilena é sertaneja. Música chilena, por exemplo, Cueca chilena, quando patilhe me voi, cruzando las cordilheiras, meu monte de marahíra vou, em português, quando estou viajando, cruzando montes e serras. É uma cueca chilena, é uma música regional do Chile. O José Fortuna, que capricho de compositor, tanto para compor como para traduzir. A Guarânia, não tem o samba Canção Nosso aqui? Então, seria sertanejo. A Guarânia seria uma música romântica lá para os paraguaio. Então, José Fortuna ou fazia a tradução. Mas, outra coisa, muito rimado. Tem compositores, uns já partiram, que me respeitem, mas eu vou falar sobre as rimas. Muitas músicas sem rima. Você sabe o que é rima. É terreiro com barbeiro, com rinhadeiro, carroça, com poça, com noça, com grossa. Assim por diante a rima. Martelo com castelo, com amarelo. Então, são as rimas. Músicas com rima quebrada. Isso é censuro. Mas de sertanejo não tem nada. Tivajinho e meu tio cantavam. Porca Paraguaia. Uma música lá como Fala Coxim, Pé de Cedro. Seria como para os paraguaio, que nem o baião para nós. A Guarânia seria como samba Canção para nós. Então, Índia, com casca tianiana, nunca foi música caipira, nunca foi música sertaneja, porque o português, correto. As músicas do Zé Fortuna, o português, correto. As músicas de Bajimitinho, do Graciabria, Monte Amaraí, o português, correto. Então, esses ritmos que eu considero sertanejo, considero caipira, Polca Paraguaia, Guarânia, Milonga não tem fronteira. É tanto nossa como é do Argentina, é do Uruguai. O Tiamamé é nosso. Está registrado, provado, notificado, tudo. Que é o Tiamamé é nosso, o Tiamamé. Inclusive, sofre a influência da Ucrânia, da Alemanha, da Itália. Mas ele em si, juntar, que nem a porta de retalho, pegaram tudo aquilo e fizeram. É o Tiamamé, é nosso. Então, pessoas que estão mal informadas. A música sertaneja é do tempo do Sulino e Marrueiro, de Moraes e Doquinha, Vieira e Vieirinha, Tunique e Tinoco, Torres de Florêncio, Raul Torres. Então, essa é a música sertaneja. A música que chamam de música caipira. O resto é música popular de cada região. Como nós aqui temos o Baião, temos o Samba Canção, o Samba, o Frevo, o Forró, o Chachado. Então, isso aí seria música sertaneja. É música popular. Então, essas músicas, muita música vem lá de fora. Mi Mazatlán. O meu tio Rodríguez fez a versão Duas Camisas. É a música mexicana. É por aí. Então, duas camisas, não sei o que é que tem. Uma da areia, outra, papapá, papapá. Não tem nada a ver com música sertaneja. Paloma sem nido. Bemonte Amaraí gravou Aves sem Ninho. É, paloma é pomba e nido é ninho. Não me importa a tua vida passada. Não me importa a tua vida presente. Aonde que saia música sertaneja? É canção americana. Seria, traduzindo, é uma canção mexicana. Uma valsa. Um valsiado. Então, nessas alturas, Carlos Galeardo, nós começamos a cantar uma valsa. Francisco Petrono. Então, era música sertaneja. Música sertaneja. De Chitãozinho e Chororó pra cá, não tem mais música sertaneja. Música sertaneja é aquela. Que o caipira, o caboclo do mato mesmo, canta errado. Vai tropicando. Vai pisando. Pisando, tropicando. Chovendo, não é chovendo. Tem até uma música do Nick Tinoco, Rio Pequeno, que fala que estava chovendo, pra rimar com Rio Pequeno. Então, é essa a explicação que eu queria dar. Então, nós os gaúchos. Aonde? Nós não somos caipira nem sertanejo. Nós cantamos a valsa, a milonga, o tiamamé, o xote, a vaneiro, o vaneirão, o bugio. Tudo dentro da métrica, dentro do português. E eu acho que é só isso que eu tinha que dizer. Então, bote uma coisa na cabeça. Música aipira é de Tonique e Tinoco pra trás. Soline Marruero. Talvez, eu acho que já se salva. Que as músicas, eu lembro deles, já tinha o português certo. Era a canção rancheira. Que a mesma valsa. Um, dois, três. Um, dois, três. Pum. Pá, pá, pum. Pá, pá, pum. Tu e las nubes me traem muito louco. Tu e las nubes me van a matar. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, valsa e canção rancheira é o mesmo tempo. É a mesma coisa, só muda o nome. Tem cueca mexicana. Canta a pé de tu ventana. Até adorei. E ouvi da arte no pôs. É cueca. O ritmo é isso aqui, ó. Então, tá dado a explicação, me desculpe, eu não sou um sabichão. Sei alguma coisinha que a vida me ensinou. Eu, dentro do profissionalismo, convivi muito com paraguaios, com argentino, com franceses. Então, música Edith Piaf. Então, é música sertaneja também. Só porque a música é estrangeira. Então, a Guarânia não é sertaneja. A polca paraguaios, a cueca chilena, a cueca mexicana, não é sertaneja. É uma música popular. Nós temos o samba, temos o baió aqui, a asa branca. Saudades da Minha Terra. É um... Tanto pode ser rasqueado como chamamê. As irmãs Castro que trouxeram a música paraguaios para o Brasil. Cantavam o português certinho. Chego até ficar maluco, rasqueado, apaixonado. Onde tem música errada aí, a palavra errada? Essa música penetra no meu peito amargurado. Faz lembrar do Paraguai, essa boa terra irmã. Faz lembrar Porto Esperança, faz lembrar Ponta Porã. Então, é isso, minha gente. Me desculpe se eu estou amulando vocês. Mas eu quero deixar bem claro para não ver. Pessoa falar errado. É, toca umas músicas caipiras aí. Então, tem sentido tunique de novo para trás. Aí está certo. Fui à capela e levei três pingos d'água. Um foi o pingo da chuva. Dois caíram do meu olhar. Dois caíram do meu olhar. Então, essas palavras erradas, erro de português. Muitas vezes, o cara usa para ajudar a rima. Mas tem tanta palavra, um sinônimo, uma coisa que substitui aquilo. Então, desculpe minha cara de pau. Sou o mesmo Moreno Maia. Às vezes, eu estou com uma gaita aqui para homenajar. Um outro dia, uns dois dias, foi o Filistinho Tiamamé. Para os que ficaram e para os que se foram. Naquele dia, morre o professor Maestro Marinho. Grande amigo meu, companheiro meu de estúdio. 50 anos de convivência em São Paulo. Que aqui em Blumenau faz um... Não chega a fazer três anos que eu estou aqui. O Vicente dos Castilho. Chegamos lá nos Paraguais. O Vicente, grande acordeonista. Toca a harpa. Ele que é o diretor daquele programa lá da Aparecida. Que tinha aquele padre. Não lembro o nome dele agora. O padre que até uma vez o Serrano presenteia ele com bastante coisa gaúcha. Pircha. Pircha. Pircha é o zapetrecho do homem campeiro. Por exemplo, o Pala. Seria tipo de um charo, um abrigo. Tem o Ponche, que é o mexicano, chama Sarap. Eles usam um tipo de um manto assim aqui. Usam uma jaqueta. Sombreiro, que é aquele chapéu mexicano. Tudo isso eu conheço, que eu já fiz, tem inclusive foto, gravação com mexicanos, grupo mexicano. Que na realidade lá em São Paulo aparece mexicano de todo lado. Faz a língua espanhola, faz um grupo mexicano. Ali tem chileno no meio, tem uruguai, tem gaúcho. Chegue gaúcho e brasileiro. Então, precisa ver Luz Mariatti, Alberto Apache Sumariatti. O cara não é nem Paraguai, ele é de jardim e se criou no Paraguai. Fala Guarani, perfeitamente. Então, é isso aí que eu queria explicar para vocês. Um abraço para o pessoal de São Paulo. Desculpe se eu pisei no pé de alguém, mas estou apenas orientando para não pedir uma coisa errada. O Schott sofre a influência da Suíça e da Alemanha. O Acordeon foi descoberto pelo chinês e me parece que foi o italiano e o suíço que aperfeiçoaram. E assim por diante. A única música nossa, nossa mesmo, é o bugio. Té-tá, té-tá. Que o Fóreo da Gaita, o jogo de Fóreo imita o grito do bugio. Principalmente quando está o tempo para a chuva. Tem uma polêmica, os argentinos falam, que o bugio foi os argentinos que descobriram. Aí tem essa polêmica, ninguém vai voltar no tempo para provar se é verdade isso. Eu sei que o bugio foi descoberto lá pela fronteira em São Francisco de Assis. E lá na Árvore do Rio Grande do Sul, em São Francisco de Paula, naquelas vendas lá, os caras, aqueles gaiteiros, ouviu aquele som do barulho. O primeiro bugio foi os irmãos Bertuzzi gravaram, Casamento da Dora Alice. Té-tá, tétá, tétá, tétame, 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 tétame. Era essa a explicação. Muito obrigado, minha gente. E não vou mais estar torrando o tempo de vocês. Mas agora vocês já estão informados. Moreno Maia Assino embaixo Como tinha um lobo lá que dizia assim Nada mais tem a dizer Antônio Alves da Silva Custódio Não sei, meu pai falava Mas um cara que falava essas bobagens Tá bom, obrigado minha gente